Olá, meu nome é Aldo Luciom e hoje eu gostaria de analisar com vocês o reflexo do órgão tendinoso de Golgi. É mais uma aula que nós estamos estudando o papel da medula espinhal sobre os movimentos. Como conhecimentos prévios a esta aula, seria importante conhecer alguns conceitos básicos a respeito de reflexos. A histologia do órgão tendinoso de Golgi, pelo menos mais detalhadamente do que nós vamos ver aqui. E os mecanismos de transdução sensorial de uma maneira geral que nós já analisamos em outras oportunidades. Órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi é um receptor proprioceptivo. Ele situa-se, como diz o nome, ele situa-se dentro do tendão. Então, aqui nós temos o músculo, o músculo esquelético, o tendão que se insere no osso. Essa é a arquitetura básica, o músculo, o tendão e o osso. Dentro do tendão, nós temos ramos de uma fibra nervosa sensorial que é classificada do tipo 1b. Essa é a classificação dela. Essa fibra sensorial do tipo 1b, ela se ramifica e estes ramos ficam entremeados com as fibrilas do tecido colágeno que formam o tendão. O tendão é formado, é constituído por essas fibrilas colágenas e no meio delas se inserem ramos desta fibra sensorial, que é uma fibra do tipo 1b. Essa é a estrutura básica do órgão tendinoso de Golgi. Olhando de forma mais detalhada, nós temos então aqui o tendão. Lá o músculo aqui foi omitido, as células musculares, mas aqui está o tendão. E aqui estão desenhadas as fibrilas do tecido conjuntivo que forma o tendão e no meio dessas fibrilas nós temos ramos dessa fibra nervosa do tipo sensorial que se ramifica aqui dentro e penetra por dentro dessas fibrilas de colágeno aqui no tendão. Então esse é o tendão. Olhando mais detalhadamente ainda, nós temos aqui essas fibrilas de colágeno e lá no meio assim um raminho desse nervo sensorial aferente. Qual é o estímulo? E essa é uma pergunta fundamental para qualquer receptor. Qual é o estímulo que excita, que estimula o órgão tendinoso de Golgi? O estímulo que atua sobre o órgão tendinoso de Golgi é a força que o músculo faz, a tensão que o músculo exerce. Por exemplo, se a gente vai levantar um peso, nós estamos submetendo nossos músculos, no caso de levantar um peso, submetendo ao bíceps uma carga. Pode ser maior ou menor. Mas nós estamos submetendo esse músculo a uma carga. E este peso, essa carga, essa tensão que o músculo deve exercer para sustentar aquele peso, é o estímulo que estimula, que excita o órgão tendinoso de Golgi. E esse estímulo é feito da seguinte forma. Quando o músculo se contrai, por exemplo, aqui nessa articulação, nós temos o osso, aqui outro osso, uma articulação e aqui um músculo. Por exemplo, o bíceps. Quando ele se contrai, a contração do músculo traciona essas fibrilas de colágeno e comprime a fibra nervosa que está ali dentro. Comprime esse raminho desse neurônio que está aqui dentro. E essa compressão dessa fibra nervosa, que foi induzida pela contração do músculo, é o estímulo que excita aqui essa terminaçãozinha nervosa sensorial, gerando, portanto, um potencial de ação aqui nesse receptor e que é conduzido lá para o sistema nervoso central, como nós vamos ver agora. Então, este receptor proprioceptivo, órgão tendinoso de Golgi, está associado a um reflexo que se chama reflexo do órgão tendinoso de Golgi, que também é chamado de reflexo miotático inverso. Como eu vou comentar a seguir. Então, reflexo do órgão tendinoso de Golgi. O reflexo do órgão tendinoso de Golgi é um reflexo medular. Nós temos aqui então o músculo, a articulação, aqui os dois ossos, aqui o tendão. Dentro desse tendão nós temos o órgão tendinoso de Golgi e esse receptor, como qualquer receptor, ele tem uma fibra sensorial aferente, que é essa fibra do tipo 1b, como nós vimos ali no slide anterior. Então, essa fibra sensorial, o potencial de ação original, o estímulo a que a carga estimula o órgão tendinoso de Golgi, gera um sinal, um potencial de ação que é conduzido para o sistema nervoso central, penetra aqui na medula espinhal, como sempre, penetra aqui pelo corno posterior da medula espinhal, faz sinapse com esse interneurônio, esse pequeno neurôniozinho aqui dentro da medula espinhal, que é um interneurônio, que é um neurônio inibitório. Quando estimulado, ele vai inibir o neurônio sobre o qual ele faz sinapse. Então, esse interneurônio inibitório inibe o neurônio motor alfa, que é um neurônio motor que vai atuar sobre o músculo, que vai promover a contração muscular. Portanto, conclusão, quando o órgão tendinoso de Golgi é estimulado, por exemplo, por uma carga, gera-se uma atividade elétrica nesse neurônio, um potencial de ação, que aciona esse interneurônio inibitório que inibe o motor neurônio alfa e, portanto, reduz a contração muscular. O aumento da carga sobre o músculo tem como resposta uma redução da contração muscular, porque existe esse interneurônio inibitório. Daí se diz que o receptor do órgão tendinoso de Golgi é um reflexo de proteção, é uma maneira do sistema nervoso de preservar a integridade do músculo, dos ligamentos, aqui dessa articulação, do próprio tendão. Quando há uma carga excessiva, ou seja, quando o músculo for submetido a uma carga excessiva, a pessoa vai levantar um peso inadequado, que ela é incapaz ou fisiologicamente incapaz de levantar aquele peso, o sistema nervoso inibe a contração muscular. Inibe a contração muscular e é através desse pequeno neurônio inibitório que inibe, na verdade, o motor neurônio alfa que, por sua vez, reduz a atividade da contração muscular. Aqui também ocorre a excitação do motor neurônio alfa do músculo antagonista. A excitação do músculo antagonista. Então, no caso, o músculo agonista, que é o músculo no qual se insere, no qual está o receptor órgão tendinoso de Golgi, ele é inibido e o antagonista é estimulado. Integração medular, função do interneurônio inibitório do tipo 1b. Esse interneurônio inibitório se chama 1b, assim como a fibra aferente desse reflexo também é 1b. Isso depende de uma classificação histológica, mas ambos se chamam 1b. Embora o A via... E aqui o que nós estamos vendo, então, é novamente o reflexo. Aqui nós temos o osso, o outro osso, a articulação. Aqui o músculo, por exemplo, o bíceps, né? Um músculo flexor. O órgão tendinoso de Golgi está aqui no tendão. Então, esse receptor órgão tendinoso de Golgi tem uma via aferente, que é do tipo 1b, que ela estimula este interneurônio inibitório. Ela excita o interneurônio inibitório. E este interneurônio inibitório vai fazer o que ele faz? Ele vai inibir o motoneurônio alfa, que por sua vez vai reduzir a atividade sobre o músculo. Portanto, o músculo vai ter uma redução da sua atividade contrátil, como resultado final. O que eu quero ressaltar aqui nessa figura, que esse pequeno neurônio aqui, se chama interneurônio porque ele está entre a via aferente e a eferente. Esse interneurônio inibitório, ele também recebe influências de outras partes do sistema nervoso central. De vias descendentes, que vem do tronco encefálico, por exemplo, ou do próprio córtex cerebral. Então, o próprio córtex cerebral pode atuar sobre esse interneurônio inibitório, modulando a atividade contrátil do músculo, aumentando ou diminuindo. Se essas vias descendentes aqui estimularem esse interneurônio inibitório, o músculo vai reduzir a sua atividade, porque esse interneurônio inibitório vai inibir o motoneurônio alfa, que vai reduzir a atividade contrátil do músculo. Aqui é sempre uma questão de um balanço. Essa inibição não é completa, não zera a atividade contrátil do músculo, isso nunca ocorre. Mas sim, há uma redução. Pode haver um aumento ou uma redução e esses interneurônios aqui na medula espinhal são muito importantes. Eles também são utilizados por outros reflexos, por exemplo, originados de receptores nas cápsulas articulares ou mesmo de receptores cutâneos. Então, esses interneurônios aqui na medula espinhal são muito importantes para o funcionamento da medula espinhal, para a integração das atividades que ocorrem ali na medula espinhal. Como resumo desta aula, eu gostaria de destacar que o estímulo que excita o órgão tendinoso de Golgi é a força, é a tensão exercida pelo músculo. O reflexo do órgão tendinoso de Golgi também se chama reflexo miotático inverso. Por que ele se chama reflexo miotático inverso? Porque no reflexo miotático, cujo receptor é o fuso muscular, que nós conversamos já sobre esse tema, a estimulação do fuso muscular tem como resposta muscular a contração do músculo. No caso da estimulação do órgão tendinoso de Golgi, nós temos o efeito oposto, o efeito muscular oposto. O músculo se relaxa. Por isso, ele também é chamado reflexo miotático inverso. É inverso porque a resposta é oposta. Enquanto no reflexo miotático, nós temos uma contração muscular, no reflexo do órgão tendinoso de Golgi, nós temos um relaxamento muscular. A via nervosa do reflexo do órgão tendinoso de Golgi envolve esse interneurônio inibitório na medula espinhal, que é do tipo 1b. Era isto. Muito obrigado pela atenção de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí